Oi pra você que tá me assistindo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer maquiagem, tutorial de maquiagem digital aqui com vocês. Eu vou fazer mais uma maquiagem temática de Halloween. Se vocês quiserem outro tipo de maquiagem, deixem comentários aqui, deixem sugestões de vídeos que vocês gostam. Porque eu tô sempre vendo comentários de vocês pra ter ideia de vídeo. Dessa vez eu coloquei uma base aí mais amarelada, um tom mais cante. E aí o olho, eu vou fazer um olho mais basiquinho, vai ser um olho castanho degradê. E aí vocês vão vendo mais ou menos o processo é bem simples. Basicamente eu tô com caneta digital, eu vou fazer toda a base do olho, eu prefiro que seja assim porque eu acho que facilita. Então eu faço toda essa parte, né, realmente da base do olho. Uma vez que eu fiz essa base do olho, eu vou clonar, inverter e já fazer do outro lado pra não precisar fazer duas vezes. Depois que eu fiz isso, eu vou juntar essas duas camadas e aí eu vou vincular, né, pra não ultrapassar. E aí a lógica que eu faço é pra cima são tons escuros, pra baixo tons mais claros. E aí eu simplesmente vou completando assim, igual vocês estão vendo. E tá vendo nascer aí o degradê, quase que não sai. O degradê. E aí por fim eu venho, crio uma nova camada, vou ali com a régua. E aí eu faço o centro do olho do jeito que vocês estão vendo. Fica bem fofinho. Olha isso que incrível. Faço a bolinha. Depois eu faço ali, aproveito, já faço do outro lado. E aí depois eu tiro a régua e só venho preenchendo. E aí fica bem bonitinho. O olho tá ok, agora sim a gente vai poder fazer a nossa maquiagem digital. E se vocês for reproduzir essa maquiagem, saiba que você não vai precisar usar lente de contato, já que os outros, todos que eu fiz, precisavam de lente de contato, né. Então, fiz aqui o contorno do olho, do rosto, um contorno bem marcado. E aí eu venho aí com desfoque e desfoco tudo do jeito que vocês estão vendo aí, bem fofinho. Depois de desfocar, eu vou vir, gente, com delineado. Eu diminuí um pouco a opacidade do contorno porque tava muito forte. Depois eu venho com caneta de tinta, né, que é o pincel. E aí eu venho aí fazendo, no caso, delineado. Liguei o estabilizador. Começo puxando aqui como se fosse um force ice, sabe? Só que eu vou mudar bastante esse force ice. Porque ele começou de um jeito e aí eu vou mudando, sabe? Porque é a primeira vez, assim, que eu faço esse estilinho. Então, eu fui apagando, tirando um pouco o volume. E aí agora eu vou fazer a parte do delineado. O delineado eu vou fazer naquele estilo que eu falei pra vocês que eu gosto bastante. Que é esse estilinho de simplesmente vir, puxar da metade pra alongar o olho. E aí depois eu venho preenchendo do jeito que vocês estão vendo. Vou fazendo isso e depois que eu vejo que ele tá bem retinho, aí aqui é mais fácil, que aí realmente é só completar. E aí eu também fiz o delineado sendo puxado por baixo, sabe? Que eu acho que dá uma inteirada no olho. Não sei o que eu quero dizer com uma inteirada, mas vocês estão vendo aí como que fica. Fica mais puxado, né? Tipo, o olho. E eu gosto desse efeito. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha muita ideia de como que ia ficar, o que que eu tava fazendo. Mas, gente, me surpreendeu muito. Porque eu fui construindo e eu comecei a fazer num estilo. Ele foi pra outro estilo e ficou sensacional. Todos que eu fiz, eu peguei algumas referências na internet, mas eu não cheguei. Tipo assim, não é tudo de uma coisa só. Eu pego, ah, um delineado de um que eu achei legal. Às vezes uma sombra de outro que eu achei legal. E aí eu vou criando minha própria maquiagem. Clonei, inverti. Agora eu vou assentar aqui e acertar certinho o olho. Temos aí o delineado nos dois lados. Depois disso, eu pego aí um laranjinha. Bem mais escuro, fechado. E aí eu vou trazer pro rosto pra deixar o tom mais quente. Eu acho que tinha tudo a ver, sabe? E aí depois eu vim aí dando aquela esfumada. E agora, gente, eu peguei o pincel lápis. Não, eu não peguei o pincel de lápis, não. Eu peguei o pincel caneta de tinta, mas eu deixei ele bem fraquinho, bem fininho. E fui fazendo linhas dentro de linhas, igual vocês estão vendo. Tá vendo, assim, tipo, desse jeito que vocês estão vendo? E aí agora eu vou fazer a teia da aranha. Eu sei que tá um pouquinho fraco, mas depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou engrossar essa teia de aranha. Porque eu prefiro que seja fraquinho. E se eu quiser, eu deixo mais forte do que eu fazer forte e depois não ter como reverter, sabe? Assim, tipo, eu vou indo devagar, igual se vai em maquiagem mesmo, é isso, basicamente. E aí eu vou acrescentando do jeito que vocês estão vendo. E aí eu vou dando a volta. É como se fosse um U, sabe? Mais raso, assim, quando eu vou fazendo essa parte da teia da aranha. E aí eu vou fazendo até onde der. Tipo, até acabar uma dessas pontas que eu fiz de linha aí. E depois que acabar, eu vou vir com a borracha e eu vou tirar o excesso. Tipo, esse aqui, ó, acabou ali, tá vendo? Então eu já sei que eu vou completar o resto dessa camada aí da teia da aranha. E aí depois disso, eu venho com a borracha e aí eu vou tirar aí esse excesso, tá vendo? Que ficou de linha. E aí a gente tem aí um desenho bem fofinho, bem rapidinho, de teia de aranha. Depois que eu fiz isso, eu vou clonar a camada. E aí, olha como ficou mais forte, tá vendo? O segredo tá no clonar. Uma vez que eu clonei, eu vou juntar a camada, clonar a camada e deixar ali do outro lado. Pra ficar uma teia de aranha e cada lado aqui da lateral do rosto, sabe? Bem nessa maçã. E depois disso, eu vim com um pincel cinza escuro. Ele parece um preto, mas não é. Ele é um cinza escuro. E aí eu vou preencher toda a boca do jeito que vocês estão vendo aqui. E aí eu vou fazer aquele efeito de esfumado que eu tanto gosto. E aí eu vou preenchendo. Vou preenchendo toda a parte aqui da boca. E aí depois que eu preenchi, eu vou ali com um pincel de... Vou na função de desfoque e desfoco. Depois eu volto com o pincel, venho com o preto. E aí eu venho aí escurecendo o centro da boca do jeito que vocês estão vendo. E aí eu vou preenchendo. E depois eu venho com o desfoque e desfoco. Depois que a gente fez isso, eu vou elaborar mais ainda esse delineado. Porque eu achei que ficou uma make bem simplesinha. Bem marcante, mas ainda bem simplesinha. Eu acho que dá pra colocar mais detalhes. E aí eu vou vir aí com um delineado meio que duplo. Dois delineados. Um em cima do outro. E com esse delineado, eu vou fazer ele duplo, sabe? Com um ventão de vermelho bem puxado assim. Um vermelho bem aberto. E aí eu só venho aí fazendo isso mais rente que eu consegui da linha que eu fiz o delineado. E aí eu vou completando. Completo aqui a parte de baixo. Aí eu vou completar também essa parte aqui, ó. Eu vou fazer, né? Na parte de baixo do delineado. perto aqui nesse puxadinho pra fazer o force ice. E na parte de cima aqui do delineado juntando. Pra dar realmente detalhes na maquiagem. E aí eu vou preenchendo. Do jeito que vocês estão vendo. E aí depois disso eu simplesmente vou clonar e trazer isso pro outro lado. Clono, inverto e encaixo. Basicamente. Se você for fazer isso manual boa sorte fez bonito de um lado agora eu quero ver você fazer do outro. E aí, gente depois disso eu venho aí com um blushzinho pra dar uma cor, né? Um tom de vermelho mais escurecido puxado pro vinho. Vou esfumar e vou mostrar pra vocês o resultado final. E pessoal esse aqui foi o resultado final. Nós temos aí os detalhes, né? Da teia de aranha um batom preto e um delineado aí duplo bem bonitinho bem legal bem do estilo que tá na moda. A pele foi bem normal com contorno bem normal mesmo. Eu peguei aí um blushzinho pra dar uma cor a mais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever pra acompanhar todos os vídeos que tem aqui no canal. Entra aqui no canal que provavelmente tem mais vídeos pra você assistir que eu trouxe e eu vou diversificando aí os conteúdos pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.